Essa é de concurso. Qual palavra deve ser obrigatoriamente acentuada? Opção A, opção B, opção C, opção D ou opção E? Bem, a opção E pode ser médico, proparoxetona, mas também pode ser eu médico, do verbo medicar. Aí, nesse caso, não tem acento. A letra B pode ser público, outra palavra proparoxetona, mas também pode ser eu público, do verbo publicar. Neste caso, não tem acento. A letra C pode ser biótipo, uma palavra proparoxetona, mas também é aceita a palavra biotipo, palavra paroxetona não acentuada. A letra D pode ser história, acentuada, mas também pode ser ele historia, do verbo historiar. Aí, neste caso, não recebe acento. Portanto, íntere é a única palavra que deve ser obrigatoriamente acentuada. Interessante, né? Salva, compartilha, envia pros amigos e até mais.